Sextou! Que é a boteca do Ratinho, Rafael! Então chora a sanflona! Com João Neto e Frederico! E posso que me marca que eu quero ver! E todo o gingado de Beto Barbosa! A doce, meu amor, a minha vida, amor! Porque aqui... Tem que variar, tem que cantar os modões... Hoje, dez e meia da noite! Sabe o que aconteceu? Já tomei todas por você! No programa do Ratinho!